Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, notícia aqui fresquinha Ah, só Fortnite hoje, mas Fortnite tá bombando na net Nossa é o seguinte, deixa eu ver se eu botei pra gravar, pera aí Tá gravando Nossa é o seguinte Vou ler pra vocês aqui o que Fortnite vai fazer pra galera pra oitava temporada, hein Isso tudo por conta de Apex Legends É uma grande concorrência que tá sendo Apex Legends E o Fortnite tá vendo que tá perdendo meio que o reinado ali Perdendo não, né? Tá deixando de reinar tanto quanto ele reinava Deixa eu ler pra vocês aqui a notícia que saiu sobre a oitava temporada Olha lá Fortnite vai liberar o passe de batalha da Season 8 de graça a partir desta quinta-feira, 14 Para isso, o jogador precisa completar 13 desafios, prorrogação até o dia 27 de fevereiro A novidade da Epic faz parte do evento Share the Love Criado para comemorar o dia dos namorados nos Estados Unidos, o Valentine's Day Que é celebrado hoje, no caso dia 14 O evento do Battle Royale ainda dará outras recompensas para quem usar um código de criador E bônus de experiência em dobro aos finais de semana Nada como uma boa concorrência pra poder aguçar os ânimos aí Vou botar aqui pra vocês verem quais são as novidades do passe de batalha O trailerzinho do passe de batalha da oitava temporada E é isso aí galera, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal Foi um vídeo bem rapidinho Só pra falar sobre a Season 8, a oitava temporada de Fortnite O que é oitava temporada de Fortnite Amém. 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 Bom, eu completei a minha sétima temporada completa, primeira vez que eu completei, vou pegar a oitava, melhor, vou tentar não pagar, eu já dei uma olhadinha, não é tão simples não, tá, não tá tão simples não, mas dá pra completar, claro. Inclusive eu tentei jogar agora de manhã e foi bem complicado, porque por exemplo, uma das missões é Vascula e Sete Baús, ou num motel, ou entre trailers, cara, só tem dois lugares, e só que tá todo mundo caindo lá, então pra você pegar é muito difícil, alguém pega antes e sai matando geral, cara, tá bem complicado, essa aí eu consegui terminar hoje de manhãzinho. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não esquece de me seguir nas demais redes sociais, um abraço e até o próximo vídeo, valeu, fui!